Olá, boa noite. No ar, mais uma edição do Repórter NBR. A decisão de autorizar mudanças em cinco pontos da proposta original de reforma da Previdência foi tomada hoje pelo presidente Michel Temer. Segundo o relator da reforma da Previdência, deputado Arthur Maia, as alterações em cinco pontos acertadas com o presidente Michel Temer foram definidas a partir das conversas com deputados. Os ajustes não incluem a proposta de idade mínima para aposentadoria de homens e mulheres, que está mantida em 65 anos. Arthur Maia destacou que as mudanças vão garantir proteção aos brasileiros mais pobres. A questão dos trabalhadores rurais, a questão do benefício de prestação continuada, a questão das pensões, aposentadorias de professores e de policiais e regras de transição são cinco temas, todos eles voltados à atenção dos menos favorecidos. De acordo com o relator, a reformulação do texto original para as regras de transição ainda não está definida, mas vai permitir a ampliação do número de trabalhadores que serão incluídos nessa transição. As prováveis mudanças que acontecerão na regra de transição, elas serão primeiro no sentido de você trazer a idade para inclusão na regra de transição um pouco mais para trás, que não fique apenas 50 anos para frente. E a outra questão é haver uma compatibilização entre idade mínima e tempo de contribuição. Já para o ministro Antônio Embassari, as mudanças na proposta de reforma do sistema de aposentadorias e pensões não vão interferir no equilíbrio das contas públicas. Não haverá nada que possa mutilar e danificar uma proposta cujo eixo central é o equilíbrio das contas públicas, fundamental para a retomada do desenvolvimento econômico e também a confiança dos brasileiros. Então essas modificações têm sempre esse caráter de preservar os mais vulneráveis e manter o ajuste fiscal. A reforma da Previdência está em tramitação no Congresso Nacional, como a proposta de mudança nas aposentadorias é uma emenda constitucional, ela precisa ser aprovada no plenário da Câmara e do Senado por dois terços dos parlamentares e em dois turnos. A apresentação do relatório na Câmara dos Deputados foi marcada para o dia 18 de abril, já com as alterações anunciadas hoje. O presidente da República, Michel Temer, autorizou as negociações pelo relator Arthur Maia com os deputados. Temer afirmou que reconhece que o problema central da reforma é a idade de aposentadoria e analisou as principais observações em relação à reforma da Previdência. Eu recebi muitas observações ao longo do tempo e nos sensibilizamos por isso. De igual maneira, no benefício de proteção continuada, por exemplo, a questão dos deficientes. Eu verifiquei logo que seria inadequado que eles não tivessem o que tem hoje. Então, eu autorizei o nosso relator, o deputado Arthur Maia, a fazer as negociações que fossem necessárias e depois, ao final, nós anunciaríamos governo e naturalmente Congresso Nacional o que houvesse sido ajustado. Vai levar uns dias ainda, mas já está autorizado a fazer isso. Nós vamos depois analisar, depois das mudanças, para ver se tem alguma repercussão de natureza fiscal ou não. Aparentemente não, mas isso é o exame que nós vamos fazer depois. O ministro da Defesa, Raul Jungmann, também falou hoje sobre a reforma da Previdência. Ele disse que as propostas de mudança nas regras paramilitares vão ser discutidas de forma separada por causa das características do trabalho nas Forças Armadas. Elaborando uma proposta que deve ser levada inicialmente ao presidente da República e depois ao Congresso Nacional. Mas caminha muito bem e acho eu que foi muito correto não enviar agora por dois motivos. Primeiro porque a reforma do sistema de proteção social dos militares não necessita de PEC. Basta uma lei complementar, então é diferente. E, segundo lugar, nós estaríamos agora discutindo dois regimes e não apenas um regime, o que seria um fator adicional a confundir esse debate. Então nós vamos ter na sequência o final da decisão a respeito da Previdência que toca aos servidores civis e logo em seguida a lei complementar que disciplinará o novo sistema de proteção social dos militares. Está em discussão a questão da idade, do tempo de serviço e a contribuição. Como vai ficar, em que ponto vai ficar, evidentemente é prematuro dizê-lo. Mas tenham certeza que os militares vão dar a sua contribuição até porque entendem que a Previdência é fundamental para o Brasil. E nesta tarde o ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, disse, por meio de nota, que o dia de hoje representa um avanço na construção de um consenso sobre a reforma da Previdência, que vai garantir benefícios no futuro. Para o ministro, as mudanças propostas hoje vão preservar o ajuste fiscal e beneficiar os mais pobres. Meirelles afirmou ainda que a reforma é necessária para garantir que todos os aposentados recebam seus benefícios. E destacou que o governo propôs uma reforma robusta, capaz de enfrentar os gargalos e as injustiças do atual sistema. A reforma foi tema de debate nesta quarta-feira também em São Paulo. O secretário da Previdência, Marcelo Caetano, reforçou que, caso a reforma não seja aprovada, os gastos com a Previdência Social em 2060 podem ultrapassar 20% do PIB, que é a soma de todas as riquezas produzidas pelo país. Atualmente, o déficit da Previdência equivale a 13% do PIB, ou R$ 189 bilhões. O debate organizado pela editora de uma das revistas de maior circulação do país reuniu professores, economistas e os secretários de acompanhamento econômico e o da Previdência do Ministério da Fazenda, Mansueto Almeida e Marcelo Caetano. Os dois foram questionados sobre a necessidade e a importância da reforma da Previdência. O maior problema é que o Brasil ainda é um país novo, não mais será daqui a 20, 30 anos e o gasto com Previdência, independentemente do crescimento da economia, vai aumentar muito rápido. O economista Marcos Lisboa, que participou do debate, defendeu a realização da reforma como o principal meio de se evitar um colapso nas contas públicas, como, por exemplo, a situação enfrentada atualmente por estados como Rio Grande do Sul e Rio de Janeiro. Agora estamos com um problema severo, não apenas na Previdência dos trabalhadores do privado, mas a gente está vendo as consequências da folha de pagamentos e aposentadorias dos estados. Além das questões levantadas pelos participantes do debate, perguntas foram feitas por internautas via redes sociais. Uma delas foi sobre aposentadorias de risco. A aposentadoria especial na reforma também está mantida, mas não para uma exposição ao risco, mas para uma exposição efetiva a algum agente nocivo. Só que o que acontece, como a gente está jogando a regra permanente para 65 anos para homens e mulheres, a gente está permitindo a existência, sim, de aposentadorias especiais, mas elas teriam limite de redução. Outro internauta perguntou se a reforma também vai abranger a classe política. Essa reforma da Previdência vai no sentido correto. Funcionário público passa a ser igual a regra, funcionário público federal, a mesma regra do cidadão. Político, deputado e senador que anda em carro preto, a mesma regra do cidadão. Então, assim, a gente tem que caminhar nessa direção. Entre as dúvidas apresentadas pelos debatedores e internautas, não faltaram as que para muita gente são as mais polêmicas. A escolha da idade mínima de 65 anos para aposentadoria de homens e mulheres e a idade de transição do atual regime previdenciário para o novo, proposto pelo projeto de reforma. Ter uma idade mínima igual, de 65 anos para todo mundo, agora existe um processo de transição no meio do caminho, entre o que é hoje e o que será no futuro. Ao fim de duas horas de debate, várias dúvidas foram sanadas. E o consenso que ficou para os participantes, a necessidade da reforma da Previdência. Hoje, com ou sem reforma, nos próximos 3, 4 anos, o gasto que mais vai crescer é o gasto com a Previdência. A reforma agora é para começar a equilibrar essas contas lá na frente. Se a gente não fizer hoje, a situação será muito grave. Nós estamos precisando de uma elite que se some ao esforço da reforma num debate aberto, transparente, embasado por dados. Mas que todo mundo reconheça que, olha, o problema é nosso. Vamos cuidar dele? Uma boa noite e continue com a gente na NBR, a TV do Governo Federal.